Fala galera, o Palmeiras é o primeiro finalista da Libertadores da América. Que jogo conseguiu ter uma grande estratégia contra o Galo Forte Vingador e conseguiu essa classificação e o Dudu, de novo herói, um cara que estava lá no Emirados Árabes, veio para cá e conseguiu escrever mais ainda o seu nome na história do Palmeiras. Abel Ferreira no final do jogo teve um ataque de fúria controlado ali pela comissão técnica porque podia ser de falta para a final. Marcos Rocha não joga, mas tem o Gabriel Menino que entrou super bem, consegue dar conta aí do Ricardo, jogador de seleção brasileira. E que vitória, né? Camisa pesadíssima do Palmeiras. Foi como eu disse aqui no pré-jogo, Palmeiras tem tradição de Libertadores. O Palmeiras tem que ter sempre cuidado. Então vai vir muito provavelmente mais um jogo gigante contra o Flamengo que deve encaminhar sua classificação amanhã para a final. E mais uma vez essa rivalidade, Palmeiras e Flamengo vem ganhando forma e vem ganhando cor. E vamos ver, grande final, jogo lá no Uruguai, Abel extravasou, Cuca foi bem no Atlético Mineiro. Não é assim, né? Dois jogos equilibrados, o pênalti do Hulk fez a diferença na primeira partida, mas o Abel conseguiu colocar um ambiente vencedor. Ele sabe que o time do Palmeiras é muito competitivo, ele sabe que o time do Palmeiras é muito decisivo e tem jogadores que na hora que as coisas apertam, decidem. Então, parabéns Palmeiras, parabéns Galo e o Palmeiras mais uma vez na final tentando o seu bicampeonato e também tirar essa zica aí contra o Flamengo, né? Que muita gente vem falando que o Flamengo vem se dando bem contra o Palmeiras. Quem sabe agora não é o contrário e o Palmeiras consegue tirar essa zica que está aí com o Flamengo. Vamos ver, vai ser uma grande final. Peço para a galera se inscrever aqui no canal, porque a sua inscrição é fundamental, a sua inscrição é muito importante para a gente trazer mais vídeo e para a gente trazer mais conteúdo. Parabéns Palmeiras, primeiro finalista da Libertadores. todo sucesso na final e que seja mais uma grande final, como foi um jogo decisivo hoje. Parabéns Sociedade Esportiva Palmeiras, parabéns a todos os palmeirenses. Se inscrevam aqui no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos. Valeu, um beijo grande, todo palmeirense vai curtir hoje à noite e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.